Imagine, imagine, imagine tudo que podemos ser Todos os lugares que podemos ir Um lindo mundo da imaginação Nós podemos ir até a lua E nas nuvens iremos voar Vamos juntos até viajar pelo tempo e pessoas encontrar Imagine, imagine, imagine tudo que podemos ser Todos os lugares que podemos ir Um lindo mundo da imaginação Muita história e muita aventura Muita coisa pra gente aprender Vários mundos e reinos para descobrir e nunca esquecer Imagine, imagine, imagine tudo que podemos ser Todos os lugares que podemos ir No lindo mundo da imaginação 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 Imaginação